Amores, estamos saindo agora e o Omar veio pegar um... E nós estamos como aqui, hein? Royal Salute, amor, é oi? Royal Salute, é. Que ele fez, apostou lá com o Flamenguista, que meu... Pra quem não sabe, meu amorzinho é palmeirense. Ele apostou com o amigo... Ninguém sabe, não? Pra quem não sabe, meu amorzinho é palmeirense. Então ele apostou com o Flamenguista, amigo nosso, né amor? Aí eu falei, se eu perdesse eu dava o Royal Salute vermelho e se eu ganhasse o que é o Royal Salute verde. Mas você daí já aposta do ano passado ainda? Dois anos, mano, do Libertadores, de 21, mano. E ele foi pagar, gente. Aí pegou, que bonita. Demorou, mas chegou. Que bonitão a caixa, hein? Muito louca, mano. Bonitona, olha. Muito louca mesmo, muito louca mesmo. Porcelana, mano. Rafa de porcelana. Olha. Que chique, hein? Hello, amores. Ligada no meu canal, Thais Kitagata. E aí, seja muito bem-vindos ao meu canal. Amores, como eu falei pra vocês, começando outro vlog aqui, depois daquele lá, né? Do mesmo dia do... E eu amo super, né, gente? Começando o vlogzinho aqui na frente do Megadonk. Vamos ver esse Megadonk Hot aqui, onde tem um game muito legal também pra mostrar pra vocês, gente. E aí eu vou mostrar o que tem lá de legal e tal, né? Se você achar mais alguma coisa de Halloween, quem sabe eu pego. Gente, já tô doida porque eu tô comprando muita coisa, muita coisa de Halloween mesmo. E eu já tô ficando doida. É sério, eu adoro essas coisas de decoração. Mas é isso, gente. Então bora lá. Bora pro rolezinho, tá bom? E até mais. Come on. Let's go. Amores, aqui em cima é a parte do game, do... Tem os dados também, gente, ó. Essa parte dos todos aqui. E lá pra baixo, gente, depois eu vou mostrar. Esqueci não de mostrar que lá embaixo é o Don Quixote, tá? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Aqui, ó. Amorzinho! Eu não posso, amor. Por quê? Senão eu vou ser demitido. Eu não posso aparecer. Vai ser demitido nada, amor. Não tem direito autorais. Não tem direito autorais? Que isso? Eu não tenho direito autorais. Gente, olha esse carrinho de pipoca que chegou aqui. Mas é mó bica. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui vende... Tem o carrinho de pipoca. O telefone vendeu. Você viu, amor? Tem muitas coisas aqui da Disney, gente. Olha só. Muitas coisas. Ó, tem até um carrinho aqui daqui que é de toque, de toque lá do resort da Disney, gente. Olha o que eu acho bonita essa xícara daqui, gente. Coisa mais linda. Linda, linda, linda. Olha o preço. O que é isso? Olha que legal. Pizza. Pizza Planet. É do... Toy Story. O que é isso, amor de pizza? Vou pegar esse baracu aqui, amor. Pra botar onde, amor? O que é isso de pizza do Toy Story? É da onde eu escrevi. Vamos comer pizza. Onde que é os aliens? Tá, mas o que que vem aqui, gente? Pizza Planet. O que que será que vem aqui, gente? É. O que que será que vem aqui dentro? É pesado, hein? Pesado, gente. Interessante isso aqui. Não é, não sei o que que é. Tá pesado. Uma pizza mágica vem aí dentro. Nossa, sabe... Ah, não. Tá aqui, ó, gente. O negocinho de Halloween da Disney que eu tinha visto da outra vez, ó. Que bonitinho, ó. Olha que gracinha. R$230,00, gente. O que que é isso, será? Você viu? Conseguiu ver? É um jogo de prato, né? Ah, jogo de prato. Ai, como é que é? Ah, gente. Nossa senhora, olha eu. Isso que é pesado. Nossa, é bonito, gente, o prato, ó. Quantos vem? Quantos vem? Uma vossa, ó. Não, ela está viajando. É o que é? É em uma unidade. Olha aqui, ó. Uma unidade daqueles bagulho fundo. Ah, tá. É prato fundo? É. É... 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 Ah, entendi. Gente, tem uma coisa legal aqui, ó. Tem muitas peluças, muitas coisas pra cá, ó. Acho que eu já filmei aqui uma vez, né? Eu filmei uma vez aqui pra vocês, né? Outra vez que eu vim. Oi! Que isso? Portatixas, que legal. E é de lata. Nossa, que legal mesmo. É bem diferente o baú. Uhum. Quanto? É um pouco... É, mas... Não vale a pena, mas... Sergado. Bonito. Louco, hein? Isso daqui parece um labirinto, ó. De tanta coisa aqui tem. Tanta coisa fofa. Olha o gatinho que o Amara show, gente. Vocês acreditam? Você jura, garoto? Não sei, né? Tem cada coisa fofa aqui, gente. Olha. Tem que ter uma noção, ó. Aí eu já peguei isso daqui de Halloween, que eu tanto queria. Achei essa botinha aqui do Mickey. Coisa mais linda. Né, amor? Mostra aí o negócio do Gabriel, que nós pegamos a capa do futon dele, ó. Que legal da Toy Story. E... Gatinho, né? Que eu mostrei agora, que o Amara show. Chega de gastar, pelo amor de Deus. Quanto vai dar aqui, amor? Amor, e saímos lá da parte do... Onde tem as coisas lá da Disney. Que compramos umas coisas. E a gente veio pra parte do game aqui, ó. Que... O amorzinho vai jogar na máquina de Duane de doce, né, amor? E você pega bastante doce. Lá vai ele, gente, ó. Duane é 10 ienes, né? Mas eu vou colocar o valor que dá em... Em reais, né? Mas você joga, tipo, o Hakuei, né, amor? 10 moedas de Duane. Mentira, eu nunca conheci nada. Tô bacinhando. Não sou bacinhando, ó. Tinha, pegava as partes ruins. Tô bacana. Ixi, tem umas bolinhas. É, prende bolinha? Bolinha. Tem bolinha que eles pegam ali, ó. Lembrava falar que é direito. Eu sei. Eu sei. Pai, olha aí, olha aí. Tá foda, tá caindo nada. Nossa, meu. Acho que eles deixaram a máquina mais difícil, sabia? Estava pegando muito doce. Parece que ela tá mais lerda. Caiu, aê. Hum, de morango é bom, hein? Mas você não queria experimentar, amorzinho? Já vem mais um daqui. É o chocolate? Será o marshmallow e o chocolate? Ê, caiu de morango! Ainda vai pegar aquela bolinha aí. Vai pegar o chocolate também, hein? O que será que aquela bolinha é? Cadê a bolinha? Não tô vendo a bolinha. Ui, passou do lado dela. Ela já pensou em pegar a bolinha? Mas tem um brinquedinho dentro, eu acho. Vou ver se eu tenho aqui pra te ajudar. Tá bom. Tá bom? Tá bom? Outro de morango, ó. Já caiu os dois pra nós, né? Tenta mais uma. Você quer aquela de morango? Não, é pra você experimentar. Tem um jovem aí? Não, eu não sei se eu tenho. Segura aqui. Mas eu corto a sorte. Você vai colar o racoinha? Não, eu quero só o duene. Não tenho duene. Só o racoinha. Não tem chaqueta. Sério? Vamos ver se tem duas. Se tem duas, tá bom. Uma tá aqui. Duas, tem? Doce, tem que meu marido coletou. Olha a saquinha do meu amor. Tem dia que ele pega mais, gente. Tem dia que ele pega mais. Desenvolando pra mim comer. Aí você não quer experimentar, Tadinho? Você que não quer experimentar. Ah, você já sabe? Não, é o marshmallow. Ah, você quer experimentar o marshmallow? Meu, é porque esse marshmallow aqui, gente, ó, de morango, a outra vez que ele pegou na máquina, gente, é uma delícia. Vocês não tem noção, né, morenho? Troca o racoinha agora. Mostra a mesma coisa. Troca o racoinha. Você vai querer jogar? O Omar falou que tem caixinha de suco, ó. Mas como vem o suco de... De... Não é suco não, mano. Caixinha, não é suco não, não é fruta. Ai, gente, eu não sei, olha lá. Não é tipo gelatina. Ah, gelatina, é tipo fruta. Filho. Olha, tá, a outra coisa que você quer, eu acho que é, porque é bem gostoso, né? Essa cara dele é boa mesmo, irmão. Gosta o miolo dele, eu quero pegar um. Vou pegar um pra mim, né? Eu vou pegar um pra mim. Gente, é uma delícia. Muito bom. Deixa eu trocar a moeda. Amores, eu esqueci de mostrar, mas aqui que troca as moedas, ó. Eu dei de 100, hein, pro Omar trocar. 10 moedinhas. Porque ali na maquininha é só de 10, né? Pra jogar. É, você tem que continuar aqui, moro, ó. Tem de morango e de chocolate. E tem branco, ó. Ah, é, ó. É de chocolate que você já comeu, né? Não, é só de morango. Não, mas aí você tinha que pegar lá pra mim comer chocolate. Vamos pegar um prazer de chocolate agora. Essa máquina amecia. Ei, veio outro de morango. Só que eu falei que era boa. Tá bom, se ver é lucro. Cai, 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 cai. Ai, chocolate, amor. Ai, tem mais uma paela de porta. Ai, meu amor, aqui vai ficar bem. Esse aqui vai ficar com dois aqui, por favor. Vai ficar de chocolate junto, ó. Ae, cara. Cai um monte de marshmallow pra gente. Ué, essa veio recheada, sem vergonha. Deixa eu ver. Nossa, olha, gente. Essa veio recheada, olha. Pronto, pegou dois de morango. Legal, amor. É, eu quero experimentar um de chocolate, hein? Você falou que era bom? Bom, muito bom. Então, assim, eu vou experimentar o de morango. Meu Deus, eu lembro. Lembra o Boba Lucha, hein? Quase que eu caio da escada rolante. Lembra o Boba Lucha, hein, amor? Lembra? Você acha? Eu sei que é bom, hein? Bom, né? Gente, a gente tava lá em cima no game. Agora vamos guardar as coisas no carro e vir aqui pro donk. Bom, não é? Uhum. Essa é a minha briga. Esse de chocolate. Tem melhor chocolate, gente. Chocolate. Hum, é bom. Hum, é muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Hum. Hum, é muito bom, gente. Eu gostei. Dos dois. Esses martimelos que vêm aí nessa maquininha, ó. É uma delícia. Eu recomendo muito. Mas eu não sou muito de doce, hein, massa. Você vai entrar esse negócio aí nessa coluna? Sim. Vou deixar aqui na porta mesmo. Ó, gente. Vou olhar as coisas do Halloween. Olha só. Não perdeu o costume, né? Coisa de Halloween do Don Quijote, gente. Olha. Olha. Olha um bonézinho desses. Quanto custa. Se tem uma noção, uma tiarinha dessas. Os baldezinhos ali embaixo. Vamos ver o baldezinho. Quanto custa um balde desse que vende na lojinha lá de... E aqui é R$ 1.780, ó. Cor de rosa também. Olha as máscaras. Tem esse... Essas bexigas aqui, ó. R$ 1.780. Ai, aquelas abóboras lá de cima é o máximo, gente. Só que eu não acho que aquelas abóboras tem uma em cima da outra. Olha essa caveira que legal, ó. Olha. Que maneiro o preço dela. R$ 1.80. Acabou bastante as coisas de Halloween, gente. Olha o chapéu da bruxa. R$ 10,00, gente. É bem bonito esse chapéu. Deixa eu pôr pra vocês verem se eu fico bem ou não. Chapéuzinho laranja, bonito. Gente, aí é a caveira aqui olhando pra mim. A caveira aqui olhando pra mim, gente. Eu tirei o chapéu e tava a caveira aqui olhando pra mim. As fantasias. É, gente. Tem pouca coisa de Halloween, sabia? Tinha mais antes. Tinha mais coisa de Halloween. Eu nem queria usar o bagulho inflável. Elas coisas inflavonas, assim. Acabou tudo, gente. As coisas de Halloween. Olha o meu marmo de hectare aqui no verano. Que máximo. Não tem mais. Gente, essa abóbora aqui é R$ 2.480,00, gente. Com imposto R$ 2.728,00. Essa abóbora, gente. Ela é de plástico, mas ela parece muito realista. Parece muito realista, sabe? Parece muito realista mesmo. Gente, eu vi que tá com... Ai, com o meu amorzinho aqui na cadeira. Cadeira de balanço, né, amor? Ai, que gostoso, amorzinho. Que bagulho bom da porra, amor. Vamos namorar aqui, amor. É noite, cara. Olha que brilho que tem negócio. Olha o que dá. Nossa, que lindo que não tem mais isso aqui. Tô olhando a loja lá. O Omar, porque ele é uma brilha. Rodando, rodando. Hein? Pintalzinho, isso aqui é top, hein, amor? Né? Top mesmo. Passa a tarde aqui de boa. Top mesmo. Que gostoso. Tá balançando aqui, ó, gente. É promoção. De 15 por 10. Pra cá tem maquiagem, muitas coisas. Ah, tem uma loja pra fazer aqui, né? Tô sempre bem na balança. Amores, a versão do azul, daquele Royal Salud que o Omar ganhou, esse daqui tá 15.928, né, amor? E aquele lá é mais caro ainda, né? É 20 mil. É mais difícil de achar o verde. Nossa. Vou colocar pra vocês em reais pra saber mais ou menos quanto é. Olha os brinquinhos, gente. Oi? O que é isso? Ai, meu Deus. É um ebi, né, André? Você pode chamar de um ebi. É verdade. Um ebi na cabeça. Um ebi, gente. É camarão que fala em português? Camarão em português. Ai, a blusa é gostosa, ó. É linda. Ai, que delícia. É o pijama. Tá pra dormir lindo com ela. É, não é com esse bagulho na minha cabeça, né? É, dormir com ela é difícil, né? Ó, sim. Gostou muito comigo. Na verdade, isso daqui não é pra dormir. O pessoal sai com ela, claro. Né, more? O pessoal sai com certeza com ela, né? Coragem, amor. Coragem, amor? Acho que me falta isso. Falta coragem? Essa loja, gente, pra quem está vendo pela primeira vez. Eu já mostrei, né? Tem de tudo um pouco. Né, amor? Tudo que você quer tem aqui. Qualquer presente, roupa, acessórios, malas, brinquedos, perfume, importada. Tudo tem nessa loja, né? Coragem, alimentação, eletrônico. É, alimentação, eletrônico, tudo. Vamos, amor. Não precisa olhar essas partes aqui, não? Claro. Amores, olha o que encontramos aqui. O Comfort, igual o do Brasil, aquele azul. Ai, que delícia, gente. Olha o preço dele. A gente pegou um pra matar a saudade. Porque geralmente tem, eu acho que esse daqui vende. Vende só desse branco ou desse. Mas eu não gosto muito do cheiro desse, sabe? Desse branquinho aqui. Então, o azul, o azul, gente, o azul é magnífico. É muito cheiroso. Muito mesmo. Amores, eu adoro sucrilhos, assim, ó, na caixinha. Eles são importados, claro. De fora. Americano, acho que eu queria americano, né? O Marcos até tá muito. E, gente, eu gosto, eu desde pequena, eu gosto de pegar uma caixa de sucrilhos, assim, sabe? E aqui no Japão, gente, os sucrilhos não vêm na caixa, meu. Eles vêm num pacotinho. É, num pacotinho, tipo, assim, ó. Tipo assim, sabe? E eu não vejo graça nisso, gente. Tinha que ser numa caixa, assim, gente. Vocês não concordam comigo? Na caixa. É o mais legal você pegar um sucrilhos na caixa. Eu adorava pegar aquela caixinha de sucrilhos desde criança. Gente, essa pipoca aqui é o máximo. De caramelo, é americana também, gente. Adoro, adoro Estados Unidos. Você sabe, né, que eu adoro. Fui do lado. Vou pra lá ainda, olha. Camembert cake. Eu achei a embalagem que eu quero mostrar dos sucrilhos. Não, não, vou pegar aqui. Gente, aí você vê a expectativa, mas a realidade. Gente, aqui no Japão, os sucrilhos vêm assim, no pacotinho. Eu já falei no vídeo, gente. Uma vez. E, gente, eu sou mais na caixa. Por que que não vem na caixa, gente? Eu adorava, quando eu era criança, pegava aqueles sucrilhos na caixinha. Né, more? Na caixa. Não vem na caixa isso aqui. Eu não entendo. E a maçã do amor. Gente, tem maçã do amor. Olha isso aqui. Socorro. Socorro. E aí, os bananas com chocolate. A gente pôs lá no suco. Nossa, caro, hein? Bora. Pegamos ticho, que é lenço. Pegamos sucrilhos e amaciante. Eu vou pegar um seguretinho que tá barato. Vai, né? A criança feliz falou do com o Marco que eu queria ver esse tremzinho andando. Ele foi lá e ligou. Olha que gracinha. Gente, a gente tá aqui no shopping agora. No Ian, de novo no shopping. Ai, vai bater. O que é o meu céu? A bateria tá fraca. Ah, tá fraca. Olha lá, gente. Que gracinha. Viemos comprar um presente aqui com o nosso sobrinho. Foi corzinho. Gente, olha que legal que tem aqui no shopping. Olha que máximo. Amor, e já saímos do shopping. Já tá fechando, ó. Pegamos um café hoje quentinho pra tomar, né? Eu e meu amorzinho. Dividir. Nossa, olha o copão, amor. Isso aqui é socorro. Olha o tamanho disso, gente. É muito grande, amor. Olha isso. Um caramelo maquiato quentinho. É muito dividido, amor. Olha. Vamos embora agora. Chega de passeio. Ah, gente. Esqueci de falar. Vocês devem falar, cadê o Gabriel, gente? O Gabriel, ela tá numa fase que ele não quer mais sair com a gente, né, amor? Só nos roda que não interessa. Isso. Só o que convém a ele, que interessa, ele vai. Então hoje ele não quis, ele não quis vir junto. Ele não quis vir, gente. A gente veio, né, comprar um presente do Heitorzinho, né? E é isso, gente. Ontem ele foi com a gente, né? A gente comprou um presente num shopping, o outro no outro, né? E é isso, gente. Aí quando a gente chegar, vocês vão saber o que que é, né? Estamos indo embora agora, gente. Aí eu vou já encerrando por aqui. Amor, tá aberto, tá, o cafezinho? A gente toma. Eu também, já. O bolinho. Então eu vou encerrando por aqui, gente, já. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, tá bom? Faça parte do meu canal ali. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. E não perca mais nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até os próximos vídeos. Matanei. Bye. I'm gonna have a copo, hein?